Música Vocês acreditam que vão fazer 7 segundos de tripulação, no padrão, vocês vão reduzir para 6, ou vocês aumentariam para 8? Aumentariam para 8. A semana de provas sempre é muito corrida e muito intensa, porque mesmo a gente estudando todas as matérias ao longo do período, é aqui que você tem aquela noção de que está chegando, é tudo ou nada, então tem que revisar tudo, todos os detalhes, porque é o que faz a diferença na nota. As minhas primeiras provas foram materiais dentários e fisiologia, que eu fui muito bem, então acabei não filmando tantos detalhes desse pré-estudo para vocês, mas a partir de agora a intensidade triplica porque vem anatomia por aí. Artérias. Os ramos terminais da carótida externa, que se dividem em maxilar e temporal superficial. Artérias, tudo? Tudo. A maxilar vai sair, que é da... que vai pedir a almeia. E depois vem transversa da face, ou facial transversa. Depois igomática orbital. Depois sobe mais um pouco. Tem uma temporal média, eu acho, mas que ele não deu. Posterior. E depois temporal? Posterior ou anterior? Posterior. Profunda até posterior. Lolares? Premolares. Dos populares interiores. Lolares preferidos. Hoje, nesse momento aqui que eu estou gravando para vocês, é um sábado. Eu tive minhas duas primeiras provas na quinta-feira, que foram de materiais dentários e de fisiologia. Que foram ótimas, estou bem satisfeita com o meu desempenho. E no meio do processo, eu ainda fiquei super feliz, porque eu terminei oficialmente, assim, a documentação da monitoria. Que, para quem não sabe, eu dei monitoria esse período lá na faculdade, que foi de bioquímica, que é uma matéria que eu sou apaixonada. E eu fiquei muito feliz, porque o professor deu a nota, eu tirei 10, ele fez um mini relatóriozinho, assim, que eu fiquei super contente. Então, foi já o início de semana de provas muito bom. Sexta-feira eu estudei, porque eu tenho agora as provas mais difíceis, eu acho, que é difícil por conteúdo. Na segunda, a tarde, que é a anatomia oral. Só que, ao mesmo tempo que essa prova existe, existem várias outras que também são difíceis. Cada uma tem o seu grau de dificuldade diferente. Ontem, vocês viram aí os takezinhos, já eu fui estudar com a Duda. A gente viu já bastante dessa matéria de anato. Hoje, que foi sábado, né, que agora já são 8 da noite, eu passei o dia estudando um pouquinho de patologia e farmacologia. Então, é uma coisa assim, gente, pra todos os lados tem nome, tem remédio, tem mensagem, calma. São as meninas que a gente vai fazer ligação por vídeo também pra estudar mais coisas. Então, gente, pra resumir a história toda aqui pra vocês, semana de prova é sempre uma caixinha de surpresas, porque cada dia a gente se sente de um jeito diferente. Eu tava assistindo uns vídeos de patinação artística no gelo das Olimpíadas do ano passado, na minha pausa do estudo. Porque, por algum motivo, foi o que me ajudou a dar uma relaxada antes de começar a estudar mais. Porque, sinceramente, gente, eu já tô sonhando com os nomes de remédio. Vamos nessa, que hoje eu tô animada agora, eu tomei um açaí com passão, porque a gente tava muito bom. Então, já fiquei animada para seguir em frente. Junto com esse, né? É, calma aí, aqui, deixa eu só ler aqui pra eu compro, não. Isso. Aí, o que que acontece, então? O glossofaringe vem, ele vai se misturar com as fibras... Ele sai do forame jugular. Ele vai se misturar com as fibras do nervo vago, que já tava ali na região. Tá de cabeça pra baixo. Olha, que se for pra botar. O importante é que forma o plexo timpânico. Formou o plexo timpânico, vai virar nervo petroso menor. E é o petroso menor que vai pra parótida, pra estimular a secreção de salírus. O plexo é crâniano e real. Esse não tá aqui escrito real, então me falem aí, corra. É núcleos. Qual núcleo? É núcleos. Eu pensei que tu falou núcleo. Não, são negros. Eu poderia dizer que seria o salivatório e o amigo? Olha, minha filha, realmente, boa pergunta. E a parótida? O que tá falando aqui que se relaciona com a parótida é o... Salivatório inferior. É. Quais são os núcleos sensitivos do nervo glosso faríngeo? Alguém? Quem dá mais? Quando o glosso faríngeo é lesionado, pede-se o quê? Paladar. Hipoglosso. Vamos lá, galera. 2h01 da manhã. E já é dezembro, gente. Olha só. Hoje é o dia seguinte, no caso, domingo. Então significa que amanhã já são as provas. E aqui já está meu açaí com paçoca. E eu vou terminar por aqui, então, tudo o que falta. Vai, dêem um oi. Vai sair, eu vou botar o áudio de vocês falando. Oi. Como é que tá? Oi. Estão gostando? Não. Que desespero. Ai, ai, vai dar tudo certo, gente. Força. O glosso. Consegui. É, só o texto posterior. Conseguiu imprimir não, Ju? E o trigêmeo que dá na frente? O trigêmeo... Não, o hipoglosso é toda a língua. Tem o motor, que é o da mastigação. A gente já acabou a matéria, então vamos revisar um pouco. E por que vocês estão caindo aí na ligação? Eu não caio não. Ah, tá. Só pausou, né? Ah, foi a Ju que não entendeu. Enfim. E dá um oi aí, que você não deu do outro dia. Vai. Foi com a Duda, gente, que eu estudei da outra vez. Que a gente esqueceu de filmar. Enfim. Tá com café aí. Ah, esse aí é o café que eu te indiquei. Aí, cadê? Nesse café me patrocina. Muito bom. É bom, não é? É. Não tira o sono? Tira. E eu gosto, tipo, não tem gosto de café. Pois é. Mas tem cafeína. É isso aí, gente. É assim que a gente sobrevive, tá vendo? Tá vendo? É isso aí. Tá vendo? É isso aí. Tá vendo? É isso aí. Não, oi. Oi. Estou esperando a professora chegar. Se espalhando. Eu tenho que falar? Ai, Deus. Ajuda a nós, Deus. Foi boa a prova, gente? Feito 10. Hoje veio 10. Essa tava boa. Agora a mais difícil que é anatomia oral. E pra Nath, vai ser 10 também? Vai ser ovo cadê? Não, vai ser 11. A Nath vai ser 9,5 porque eu tô humilde. Ah! Então é isso. Não dá tempo de almoçar hoje. A gente tá fazendo um lanche. E vamos pra sala pra dar uma revisada antes das provas. Que tem uma teórica e uma prática. Tá muito calor. Socorro! Olha, estou com todas as minhas fichas. Frente e inverso. Pra revisar aqui. O 15º. 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 E o 15º. O 15º. O 15º. O 15º. O 16º. vai ser de imunologia e amanhã são as minhas duas últimas provas, eu nem acredito, gente. Tô na ligação com as meninas já, nós estamos vendo a primeira prova de amanhã que é histologia oral já saíram algumas notas vamos então, gente, continuar a prismático ele é produzido sem a presença do processo de tomes, então nesse texto não, eu acho que vai aparecer em algum momento eu acho que é aquele pedaço que faz um pouquinho de esmalte sempre o bem do Ecto é um exemplo a gente tá revisando todo o conteúdo então a gente tá fazendo estudo dirigido, alguns questionários antigos então agora nós vamos pra farmacologia e todos esses post-itizinhos aqui de marca página foram perguntas que eu selecionei pra fazer pro meu professor então vocês já imaginam como é que foi, né fora acho que eu anotei aqui mais de uma por página acabamos, falta uma falta uma falta uma, gente vocês estão tão felizes acho que falta uma tava fácil essa agora não, vai ter só uma e agora agora não depois vamos para a farmacologia e aí acabou e eu não estou acreditando gente, que alívio é que a gente tem acabado é seu ídolo dentro do lado dentro ah, não, não mas piscou vocês ficam comentando não, não tem uma daqui a uma hora se você botar oblíquo a transversão isso agora não, não já tem farmacologia não discutindo questão de provas transversais estamos de férias férias, férias, férias e essa aguinha aí eu sei, tá muito calor gente, tava frita, calor tá frita, calor ai, não acredito férias, férias e aí